Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês mais algumas comprinhas que eu fiz desde o último vídeo de comprinhas. Eu sempre ando no centro, dou uma volta por lá e daí, pra facilitar, eu faço uma lista do que eu ainda quero comprar. E como ainda tinham algumas coisinhas que eu queria comprar, tava pesquisando, eu resolvi, depois que comprasse, mostrar, se vim mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu posto tudo lá no Instagram, então muita gente fica me pedindo pra mostrar e hoje eu vim mostrar pra vocês mais algumas coisas que eu comprei, tá? Então vamos lá, porque tem bastante coisa legal hoje. Eu vou começar mostrando pra vocês algumas coisas aleatórias, assim, caneta, essas coisas. Bom, eu comprei, agora recente, esses três marca-textos aqui, da Estabilo. Eu já tinha visto algumas resenhas dele na internet e no Instagram eu testei cores. E daí eu resolvi comprar pra testar e eu gostei muito mesmo. Eles são bem parecidos com as canetinhas mesmo, aquelas P68 que eu comprei por último. Então esses aqui são os da Estabilo. Eu comprei essas três cores aqui. Eu ainda quero comprar as outras cores, mas eu ainda não encontrei. Eu comprei esse daqui lá na livraria Loyola, tá? E custou R$4 cada um. Ele é um marca-texto normal, com a ponta, o corte chanfrado. E a cor é incrível. Ele é muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar outras canetas que eu comprei. Deixa eu mostrar logo as da Estabilo. Tá um pouco difícil aqui de pegar, porque tem muita coisa aqui. Ai, falta só mais uma. Pronto, ó. Eu comprei essas canetas aqui da Estabilo. Eu já tinha falado pra vocês que eu tô fazendo a coleção e eu falto só algumas cores. Agora eu falto só cinco cores depois dessas aqui, mas eu ainda não encontrei. E pra facilitar, pra eu não comprar a cor igual, eu anoto num caderno todas as cores, as referências das cores que eu já tenho. E daí quando eu vou comprar, eu levo e fica mais fácil. Então eu comprei essas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores, tá? Comprei esse azul aqui, esse aqui que é um meio laranja, meio rosinha. Esse outro azul, um cinza, um rosa meio roxo e esse marronzinho aqui, tá? Cada uma custou R$5, com exceção dessa que custou R$6, mais cara. Porque essa daqui eu comprei em outra papelaria, porque na papelaria que eu costumo comprar as cores que, é, as cores que eu já tenho, tá? Já acabou lá, não tem mais nenhuma cor diferente. Então eu comprei essas Estabilo aqui. Ai, gente, eu esqueci de falar, eu tô gravando com a minha câmera nova, tá? É a T5i da Canon. Eu espero que o vídeo fique com qualidade melhor, o áudio, tô usando o microfone aqui. Porque eu queria que vocês conseguissem ver um pouco melhor nas imagens e detalhes. Então, eu tô gravando com a minha câmera nova e depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando um pouquinho mais dela e do que eu tô usando pra gravar, tá? Que eu mudei tudo agora. Bom, deixa eu colocar aqui. Então, gente, continuando, eu comprei mais algumas canetas. Eu comprei até agora, essa semana, essas semanas aí, recente. Que foram essas quatro canetas aqui da Tris. Elas são canetas gel e eu comprei também lá na livraria Loyola, tá? E, gente, eu achei super barato, custou R$2,60 a cada uma. Eu achava que fosse super bem mais caro. Eu tenho bastante caneta gel, só que eu gostei dessas cores aqui. Principalmente essa rosa, que é um rosa neon fluorescente, ó. Eu comprei o rosa, esse roxo que tem glitter, esse lilás e esse verde. Eu nem tô precisando de tanta caneta gel, porque eu tenho muita, mas como ela tava barata e vendia, assim, unitária e são as cores que eu uso e que eu gosto bastante, eu decidi comprar, tá? Aí eu comprei também um lápis, gente, que eu tô apaixonada, coisa mais linda do mundo. Que é esse lápis aqui da Coenor. Ele é da linha Magic. Eu até postei uma foto lá no Instagram dele. Esse daqui eu comprei lá na loja O Projetista. Eu nunca tinha ido nessa loja. Eu só tinha ouvido falar pela internet mesmo, assim, só tinha entrado no site. E daí eu decidi ir lá, quando eu fui no centro. E tinha esse lápis aqui e custou R$14,00. Era super caro. Na verdade, eu queria comprar o kit com o que vem um 12 mais um blender. Mas tá esgotado em tudo que é lugar. E eu não achei. Então eu comprei esse daqui pra testar, ó. A ponta dele, ela é multicolorida. Não sei se vai dar pra vocês verem aí na câmera. Fora que ele é maravilhoso, ó. Ele é todo de glitter, assim. Ele é bem lindão. E custou R$14,00. Eu gostei bastante dele. Daí eu comprei também uma coisa que... Até então eu achava que eu não ia saber usar. Que não funcionava pra muita coisa. Mas aí eu vi uns vídeos aqui no YouTube e algumas dicas. E eu achei bem interessante. Que é esse esfuminho aqui. Esse aqui custou R$3,50 da marca Sinoarte. E é o número 4. Ó. Eu achei... Eu ainda não usei, não testei ainda. Mas eu tô louca pra usar. Principalmente com giz pastel oleoso. Porque o giz pastel oleoso, ele não esfuma muito bem, sabe. Então, passando o esfuminho em cima do giz pastel oleoso. Eu vi que o resultado fica muito legal. Ele esfuma bastante. E deixa uma cor mais uniforme. Então eu decidi comprar o esfuminho pra testar. Depois eu comprei pra vocês o que eu achei. Daí eu comprei também mais uma caneta ponta porosa da Faber. Que vocês já estão cansadas de saber que eu adoro essa caneta. É uma das canetas que eu mais gosto. Mas agora eu também tô em busca de outras canetas pretas também pra testar. Mas eu comprei mais uma porque eu já acabei com uma. E tô usando a outra. Então eu comprei mais uma. Lá no Armarinho Fernando eu comprei. Daí eu comprei também esse kit de duas canetas normais da Molin. Ela é da Hello Kit. Bem fofinha. Eu queria pra poder usar mesmo, assim, dia a dia, normal. Pra anotar umas coisas. E eu não tinha nenhuma caneta bonitinha, assim. Então eu comprei essas duas aqui. Fui lá na Calunga. E custou seis reais. Achei bem fofa. E comprei também mais um apontador. Esse aqui é da Maped. Eu gostei dele porque ele tem as duas partes. Uma pra lápis jumbo. E uma pra lápis normal. E também porque ele aponta todos os formatos de lápis. Ele aponta o hexagonal, o redondo e o triangular. Então eu comprei por isso. E eu acho que esse aqui custou uns três reais e oitenta, mais ou menos. Comprei lá no Carrefour. Aí uma coisa que eu queria muito mesmo, que eu comprei. Foi essa Aquash Brush aqui. Da Pentel. É aquele pincel que você coloca água dentro. Pra usar com lápis aquarelável ou outras coisas, ó. Ele é assim. Aí você coloca a água aqui, ó. É só abrir esse compartimento. E colocar a água aqui. E você... Daí você aquarela. Ó. Eu comprei esse daqui, ó. Que é da Ponta Média. Esse daqui. E eu comprei também lá na loja do Projetista. Esse aqui é o médio. É. Esse daqui é o Ponta Média. E custou vinte e seis reais. Eu acho um pouco caro. Mas assim, como é uma coisa que é diferente e tal. Eu acho que é super legal. Eu quero comprar as outras espessuras também. Mas por enquanto eu tô só com esse daqui. Daí eu comprei também, falando em caneta ainda. Eu comprei essas canetas gel aqui. De trinta e seis cores. Que foi um super achado. É. Eu comprei lá na 25 de março. Numa loja chamada Jasmine. Foi até por indicação do Instagram. Livro Coloriamo. Eu não sei o seu nome. Desculpa. Se você tiver assistido esse vídeo. Deixa o seu nome aqui embaixo. Que eu esqueci de perguntar o seu nome. Mas ela é um amor. E indico o Instagram dela pra todo mundo seguir. É arroba Livro Coloriamo. Colorir. Amo. E ela postou uma foto lá no Instagram dela. Falando sobre essa loja. E daí eu pesquisei. E vi que a fachada da loja tem um outro nome. Não é Jasmine. É Siloia Biju. Tá? Então se você for na 25 de março. Você procura essa loja Siloia Biju. E lá tem várias, várias canetinhas. Gel. Caneta ponta fina. Caneta tipo Estabilo. Tem várias, gente. Eu fiquei louca quando eu fui. Mas como eu já tinha bastante coisa. Eu decidi comprar só essa daqui. Essa daqui custou R$22. E vem 36 cores de caneta. Eu vou mostrar aqui atrás. Ela vem em canetas. Essas aqui de cima. Elas são todas neon. Essas aqui. E essas aqui, ó. Elas tem glitter. Eu nunca vi caneta neon com glitter. É incrível. Eu já testei. E amei. E essas aqui da frente. Elas são canetas gel normal. Algumas tem glitter. E outras não. Então eu achei legal. Porque é uma variedade de tons. E de tipos muito grande. Que a gente não encontra naquela de 24 cores da Tote Gel. E essa daqui eu achei muito legal. Eu já tenho aquela outra que eu comprei. Que eu mostrei no vídeo de comprenhas passado. Que eu comprei de novo. Mas como eu uso muita caneta gel. Eu achei que ia valer a pena. Então eu comprei essa daqui, tá? Daí uma outra coisa que eu comprei. Foi esse copinho aqui. Isso aqui eu coloquei aqui. Mas eu já tinha comprado, tá? Eu comprei esse copinho aqui lá no Carrefour. Pra colocar mais canetinha, assim. Mais coisa. Eu achei ele bem fofo, ó. Ele é um copinho de bolinha, assim. Transparente. De acrílico. E custou R$7,00 lá no Carrefour. Achei bem bonitinho pra guardar umas coisas. Aí eu comprei também uma coisa que eu queria muito. Que eu falei, ah, eu só vou comprar depois que eu comprar o GES Pastel Seco. E eu comprei esse verniz aqui, fixador. É um verniz fixador fosco. Ó, ele tem aqui as indicações dele. Deixa eu achar aqui. Ele é pra dar acabamento, tá? Ó, ele é especial pra dar acabamento final e proteção nas pinturas. A óleo, acrílica, pastel, temperas, que são as guache, cavão e tal. E ele deixa um acabamento fosco, tá? É só você espirrar a uma distância um pouquinho maior. E daí você consegue deixar o seu desenho protegido. Eu já usei, mas eu não soube usar direito na primeira. E deixou o meu desenho um pouco esbranquiçado. Daí eu tive que passar o lápis de cor por cima de novo. Mas foi um erro meu. Mas ele é muito bom, ó. É só você agitar aqui. E daí você espreia, tá? Eu comprei esse daqui. É da marca Corfix, ó. É esse aqui. O pessoal usa muito o da Acrylex, o Acryofix. Mas o da Acrylex é bem mais caro. Esse daqui custou... Acho que foi... R$17,00. O da Acrylex custa R$23,00. Então eu comprei esse aqui. Até por indicação da Carol Pofia Dash. Porque eu vi que ela usa desse daqui. Então eu comprei esse aqui. Lá no Marinho Fernando. Aí eu comprei também uma coisa muito fofa. Que eu tava precisando. Que foi esse caderno aqui do Pequeno Príncipe. É um caderninho assim, um pouco grande, normal. Ó. Atrás é assim. E tem essa coisinha aqui, ó. E ele é bem fofinho. É um caderninho normal, ó. Eu comprei ele pra anotar as coisas aqui do YouTube. Tipo, vídeos que eu quero fazer. Anotar as coisas de comprinhas. Porque se eu anotar... Assim, eu sempre compro alguma coisa. E daí eu venho e anoto aqui. Porque se eu não anotar... Eu acabo esquecendo, gente. Então eu não vou lembrar o que foi que eu comprei. Então eu tenho que anotar... Aqui pra poder vir falar pra vocês. Então eu comprei esse aqui lá no Carrefour. E custou R$33,00. Achei bem caro, pra falar a verdade. Mas ele é de capa dura, assim, é. Bem bonitinho. Bem fofinho. E eu comprei esse daqui. Agora eu vou passar para a melhor parte do vídeo. Que foi lápis de cor. Gente, eu tenho comprado muito lápis de cor ultimamente. Porque eu gosto de testar lápis de cor. E depois, como eu já falei pra vocês já nos vídeos passados. Eu tenho gostado muito de pintar com lápis de cor. Depois que eu comecei a usar o Faber Castell. De 48 cores. Daí eu decidi que eu ia começar a comprar um pouco mais de lápis. Pra ter mais opções e também poder resenhar pra vocês. Então eu comprei bastante lápis de cor. Bom, então vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês. O que foi que eu comprei, tá? Bom, eu comprei esse lápis de cor aqui. Da Carandache. Eu tava louca por esse lápis. Eu já tinha visto no site do projetista. Mas ainda não tinha comprado. E daí como eu fui lá na loja. Eu já fui procurando mesmo ele. Então eu comprei esse daqui, ó. Ele, pelo que eu vi. Ele é da linha Escolar da Carandache. E ele é aquarelável. O que é muito bom. Tem 12 cores. E foi um preço muito assim. Foi um preço bom. Ele custou R$27,00 pra um lápis, assim, de uma marca boa como a Carandache. E aquarelável, eu achei que valeu o preço, tá? Eu não vou abrir aqui pra vocês. Porque eu já mostrei também no vídeo de teste de lápis de cor. Então se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então eu comprei esse aqui da Carandache. Daí, gente. Um super achado foi esse lápis aqui de cor da Faber-Castell Neon. Ninguém acha esse lápis mais pra comprar. Tá simplesmente esgotado em todas as lojas. Eu fui no Armarinho Fernando e eu tava passando lá pela parte de lápis de cor e eu olhei pra baixo. E ele tava lá sozinho, simplesmente jogado. Daí eu fui lá pegar. Tanto que não tinha nem valor. Daí eu pesquisei. Eu dei uma olhada lá por cima pra ver se eu achava outros. E só tinha esse. Ele custou R$12,90. Foi um preço super bom. Porque o meu, o que eu tenho desse daqui, custou R$20 no Carrefour. Eu já tenho esse daqui. Só que eu queria comprar o outro porque eu uso demais, gente. Eu uso demais esse lápis aqui. Então eu deixei de comprar esse aqui, tá? É aquele Neon, todo mundo já conhece, tá? Que vem com duas canetinhas. E eu fiquei super feliz quando eu vi esse lápis aqui porque eu realmente queria muito. Então eu comprei esse aqui lá no Armarinho Fernando. Daí um outro que eu comprei, que eu também tava super curiosa pra testar. Foi esse aqui da Cromos, tá? É um ápice super barato. Eu comprei esse aqui nas americanas, de 24 cores, ó. E custou R$7,90. E eu queria muito testar esse lápis. E daí eu fui lá e tinha. Então eu comprei esse aqui. Daí um outro que eu comprei foi esse aqui da Faber Castel Jumbo, de 12 cores. Ele é assim, é tipo infantil, né? Da linha infantil Kids. E ele veio com esse apontador aqui, ó. Que como ele é jumbo, pra apontar, né? É meio difícil. Então ele veio com esse apontador aqui. E foi bem caro. Eu comprei no Carrefour. Custou R$29,00. Eu vi no Armarinho Fernando pra vender dele, acho que por, sei lá, R$15,00, R$16,00. Mas daí eu comprei esse aqui lá no Carrefour. Daí um outro que eu comprei, que eu tô super empolgada, foi esse aquarelado da Faber aqui, de 36 cores. Eu já tenho de 12. Só que assim, eu queria um de mais. Porque eu gosto demais do lápis aquarelado da Faber. E como eu uso muito, alguns estão começando a ficar pequenos já. Então eu vi esse aqui lá no Armarinho Fernando. E ele custou R$44,00. Achei um preço bom, porque... Assim, se eu for comparar com o de 48 cores que eu comprei lá, eu paguei R$50,00 no 48 cores normal. Mas como a aquarelada é mais cara, eu achei um preço bom, porque em todas as papelarias que eu fui, ele tá custando R$60,00, R$70,00. Então assim, eu achei que super valeu a pena. Eu comprei esse aqui lá no Armarinho Fernando, tá? Um outro que eu comprei, que assim, foi super... Sabe o chute no escuro, assim? Eu nunca vi essa marca aqui, que é essa Casu. Tá? Nunca tinha ouvido falar dessa marca. Eu comprei esse aqui lá na papelaria Lucas, e custou R$22,00. Achei um preço super bom. Eu, tipo, achei que seria válido comprar, porque como eu falei, eu gosto de testar lápis de cor. E paguei R$22,00. Nunca ouvi essa marca aqui, nunca tinha ouvido falar. Nem vi resenha. Então eu comprei assim bem, sabe, por alto mesmo. Um outro, gente, que eu queria muito, muito mesmo, há um tempão, e eu não achava pra comprar em lugar nenhum. Eu só achava pela internet. E foi esse da Norma! Finalmente encontrei, gente. Esse lápis é incrível. Incrível demais. Esse aqui eu comprei lá na livraria Loiola, e custou R$50,00. Assim, é um pouco caro. Só que a qualidade de lápis, gente, faz jus a ele. Ele vem com o apontador aqui, que você já pode apontar. E ele vem com cores metálicas. Vem com quatro cores metálicas. Ele é triangular e tem a ponta um pouquinho mais grossa. A ponta dele é de 4mm. Esse lápis é incrível, gente. Sério, é um lápis super, assim, super comparável com o lápis da Fabia, sabe? Eu acho que vale super a pena comprar. E eu amei esse lápis aqui. Um outro que eu comprei, foi assim, meio que por impulso, no capricho, sabe? Foi esse aqui da Happy Time, de 36 cores. Eu vi que tinha voltado ele no site. Daí eu fui ver se na loja que eu costumo ir, que é a loja da Barão de Tapetina em Gatinha. Porque o bom do site da Calunga, é que você consegue consultar o estoque das lojas que você quer ir. Então eu vi que lá tinha. E quando eu saí, fui no centro, eu decidi comprar, paguei R$9,20. Eu já tenho de 12 cores, desse daqui. Mas como eu achei muito bom esses lápis, eu decidi comprar esse aqui de 36, ó. Todo mundo já conhece, né? Ele é muito bom, vale muito, muito a pena esse lápis aqui. Se você quer um lápis bom e barato, esse aqui da Happy Time vale super a pena. Um outro também que eu queria muito. Gente, todos os lápis eu queria muito, né? Mas é sério, gente. Eu pesquiso bastante na internet, assim, principalmente nos Instagrams, nos perfis de Instagram. No Instagram eu testei cores, que é um dos Instagrams que eu mais gosto pra pesquisar sobre material. E eu vi esse daqui, da Giotto, e me apaixonei. Esse aqui é o de 24 cores aquareláveis. Eu já tenho um de 12 cores, que é o Giotto Mega, que é aquele jumbo. E daí eu vi esse daqui lá na livraria Loyola também. Esse daqui custou 33 reais, achei um preço super bom. E os lápis são maravilhosos, sério. Vale super a pena também. Assim, é um pouco mais barato, digamos, do que o da Faber. Porque, tipo assim, é um lápis super superior, assim, é um lápis super comparável com os da Faber. Eu acho que até melhor. Mas assim, se eu for pesar, eu paguei 44 nos de 36, e 33 nesse aqui de 24. Então, eu acho que é meio equivalente os valores. Mas se você gosta de lápis de cor aquarelável, você vai gostar desse daqui com certeza. Muito bom mesmo. Um outro lápis que eu queria muito também, uma pad. Eu já tenho um de 12 cores, que é o Mega. Não, Mega não. Acho que é o Maxi, que ele é jumbo também. Mas eu queria muito uma pad, assim, normal de mais cores. Esse daqui eu comprei no Carrefour. foi R$18,90. Achei um preço super bom, porque eu tenho visto ele na internet de vinte e poucos reais. Eu quero muito ainda comprar o de 48, pra ser sincera. Eu sei que não tem necessidade, porque eu já tenho esse. Tenho outros lápis, então de 12. Mas eu quero muito de 48, porque eu sempre estou escutando falar muito bem. Esse lápis aqui é incrível, é um preço super acessível, e vale super a pena. Então, eu ainda quero comprar o de 48. O Rogério falou que vai chegar, talvez, em agosto. Então, assim que chegar, pra quem quiser, eu vou avisar pra vocês, quando chegar, pra vocês compreenderem com o Rogério, que ele é super confiável, vem tudo certinho. Tá? Eu já conheço o Rogério. Eu já deixei até o link do Facebook dele num vídeo passado. Eu vou deixar aqui também, mais uma vez, porque ele vende muita coisa legal. Então, assim que chegar, eu aviso vocês, por acaso, ou se alguém quiser, tá? Então, esse aqui, eu amei. Aí, a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, que não é lápis de cor, é esse giz pastel aqui da Reeves. Eu queria muito seco. Eu já tenho o oleoso, tá? Que é aquele da Pentel, com 12 cores. Mas o oleoso, ele não dá o mesmo efeito que o seco. O oleoso, ele deixa o papel assim, ele deixa uma textura, mas, como que eu posso falar? Ele não esfuma muito bem, sabe? A textura dele é como se fosse um giz de cera, só que mais pigmentado, sabe? Então, assim, pra fazer aquele fundo bem suave, aquela coisa bem esfumada, bonita, ele não dá certo. Por isso que eu comprei o esfuminho, pra conseguir deixar ele um pouco mais esfumado. Mas eu queria muito seco, então esse aqui, eu comprei lá na livraria Loyola, e foi assim. Uma super sorte que eu dei, um super achado. Por quê? Esse aqui é o de 36 cores, giz de pastel seco, é muito caro. E esse daqui, tava custando na livraria Loyola, 82 reais. Tudo bem. Só que, na vitrine, tava por 44 reais. E daí, eu achei que fosse esse preço. Daí, eu fui pegar. Mas aí, o rapaz foi olhar lá na maquininha, pra ver o preço, e tava 82. Ele falou, ah, não, mas eu quero pagar 44, né? Eu voltei aqui, porque eu queria comprar esse daqui. Daí, eu falei com o gerente, e ele me liberou, vou comprar por 44. É! Foi um super achado, gente. Eu queria muito, eu já usei. Eu fiz até naquele fundo da caveira. Eu gostei muito, muito dele. E eu assim, tô pensando se eu vou comprar o giz pastel oleoso de mais cores. Talvez eu compre, eu ainda não sei. Porque, agora que eu comprei o esfuminho, eu pretendo fazer algumas coisas mais. E o de 12 cores vai me limitar. Então eu tô pensando em comprar o giz pastel oleoso de 50 cores, que é 49 cores, né? E dois brancos. Eu achei lá no projetista por 32 reais. Então é bem mais em conta. Então eu acho que eu vou comprar. Mas esse daqui é super, super bom, e eu indico pra todo mundo. E essa foi a última coisa que eu tinha pra mostrar pra vocês. Foi bastante coisa, mais uma vez. Mas agora eu pretendo dar uma parada de comprar as coisas, né? Eu espero que eu consiga. porque tem algumas coisinhas que eu ainda quero. Mas assim, eu tô pensando em investir em coisas um pouco melhores dessa vez. Já que eu já comprei bastante lápis de cor, assim, escolar, coisinhas mais baratinhas, que eu queria testar, agora eu vou começar a investir em coisas um pouquinho melhores. Não assim que eu vou comprar aqueles lápis super profissionais, de um milhão de cores, super caros. Mas assim, eu quero comprar uns lápis um pouquinho melhores, comprar umas canetas pôs, que eu ainda não tenho, eu quero muito. eu quero aquela caneta tombo pra fazer fundo preto. Essas coisas assim. Então eu vou começar a investir um pouco mais nisso. E deixar um pouco de lado as coisas escolares, já que eu tenho muita coisa. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque tem vídeo toda semana, tem vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. um beijo e até os próximos vídeos.